Música 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 Que foi criado por aquele que eu tenho certeza mora no coração de cada um de vocês O nosso eterno presidente Luiz Inácio Lula da Silva Música E esse programa extraordinário que o Lula criou E aqui na Bahia o governador acelerou o programa A presidenta Dilma tornou esse programa melhor ainda Porque a casa E dá valor a casa Quem já passou a perreiro de não ter uma casa Ou de morar de aluguel Porque a casa é aquele espaço Que significa segurança da família Significa o espaço do carinho, do afeto E da estrutura da sociedade Porque a família é quem estrutura a sociedade E é o espaço da gente cuidar dos filhotes E da educação, do amor e da carinho Por isso é de uma importância extraordinária E a presidenta Dilma, para melhorar mais ainda esse programa Ela criou o cartão Minha Casa Melhor Porque muita gente mudava para casa E casia E eu que nasci e morei Minha juventude inteira Lá numa encosta Num morro em Salvador Eu nasci de uma família muito pobre Eu sei o que é Humberto A gente não tem dinheiro para comprar uma geladeira E amarrar a geladeira com elástico Ou escorar com um cabo de vassoura Para a porta da geladeira não cair E portanto esse programa Que a Dilma criou do cartão Ele viabiliza, Rogério Que as famílias têm um crédito De até 5 mil reais Para poder comprar geladeira nova Para poder comprar o fogão Para comprar uma cama nova para o filho Para comprar uma mesa para botar na sala E portanto possa mudar para casa Com os móveis novos e arrumados Se a pessoa fosse num comércio Comprar normalmente E a gente sabe o que é isso Quando a gente vai num comércio Não tem dinheiro para pagar a vista A gente vai comprar parcelado, não é isso? E aí paga um juro deste tamanho A gente compra uma geladeira E paga duas, paga três E esse programa da Dilma, não Ele viabiliza um juro bastinho Pela Caixa Econômica Federal Com isso viabiliza que as famílias Possam imobiliar a casa E aqui, gente Essas casas Estou ajudando, Humberto Ao governador chegar Governador da Bahia, Jacques Wagner E eu brinco com o governador Ele vai ter que construir uma estante Na casa dele Depois que ele sair do governo em 2014 Uma estante para botar Troféu E aqui ele já tem mais um troféu É o governador na história da Bahia Que mais construiu habitação popular Não tem nenhum governo na história da Bahia Que tenha construído A quantidade de casas que o governador construiu O governador chegará em dezembro de 2014 Construindo 180 mil casas populares Como essa Espalhada pelo Estado Nenhum governo Em tempo nenhum na história da Bahia Chegou perto disso Porque eu quero lhe parabenizar Eu sei que a parceria aqui do município É grande para chegar às casas E nós vamos continuar essa parceria Para chegar a mais e mais casas Porque o governador passou pelo centro ali E muita gente Governador Eu também quero a minha casa Eu também quero ter acesso à casa Porque o programa já beneficiou muita gente Mas tem gente ainda na fila Esperando pela casa E eu sei que você vai lhe ajudar Fazendo parceria Botando o terreno no município Ajudando na infraestrutura Com o governo do Estado Para a gente levar a casa para essa gente Parabéns, São Pertone Parabéns, Rogério Parabéns, Gilberto O programa de casa da minha vida Acreditar no futuro É investir em moradia de igualdade Para todos os brasileiros Obrigado